Boa noite! E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma live do projeto Contágio de Otimismo. Tá começando nessa noite de sábado com uma convidada muito especial, especial para muitos que estão aí acompanhando, que vão acompanhar, e especial para mim também, nada mais nada menos que Martina Brant, nossa Miss Brasil 2015, finalista do Miss Universo, hoje atuando em outra área e que ela vai contar para a gente aqui nesse bate-papo, vai enviar o convite para a gente aí para bater esse papo. O projeto Contágio de Otimismo começou faz duas semanas e ele tem um objetivo. Nesse período de confinamento, que a maioria das pessoas está fazendo confinamento, que está sendo complicado, meio de incertezas, as pessoas não sabem o que vai acontecer, não sabem o que vão fazer. Eu estou dividindo num bate-papo assunto com várias pessoas de diversas áreas profissionais para ouvir um pouquinho de cada um como que as pessoas estão enfrentando esse momento. Se estão trabalhando, se estão ficando em casa, se estão ficando em casa sozinhas, se estão dividindo esse espaço com a família, como que está enfrentando esse momento. E eu não poderia deixar de conversar, obviamente, com a Martina Brant, que está aparecendo aqui nesse vídeo, na TV Atrás de Mim, nas cenas dela no Miss Universo 2015. Muita gente acompanhou na época e ela também vai trocar uma ideia comigo num bate-papo super informal, até porque conosco não teria como não ser informal, sobre como está passando por esse momento, essa situação de confinamento. O que ela imagina, quais são as reflexões que isso acabou trazendo na vida dela. Vai falar um pouquinho também o que ela anda fazendo agora. Eu até vou voltar o vídeo aqui, enquanto a Martina manda o convite aí. Eu brinquei com ela que ia ter uma surpresa para ela atrás de mim aqui na TV. É ela mesma. Oi! Viu? Gostou? Eu te disse que ia fazer diferente hoje. Eu coloquei na TV aqui para acompanhar a nossa live. Estou esperando o convite, então, da Martina para adentrar a nossa sala e a gente começar a nossa live. Ó, mandou a solicitação. Vamos lá. Aceitando. Um abraço de Recife. Outro para ti, queridão. Dimas. Ó, mandando coração. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem. Que saudade de ver você. Saudade também. Não, é um disparate. Eu ficar no vídeo dividindo a tela com essa beleza toda. Não vale. Não vou perder esse jogo. Para, bebagem. Gostou aqui, ó, o que está acontecendo? Adorei. O Toti me falou que ele tinha uma surpresa e que ia ter alguma coisa atrás dele. Momentos de nossa live. Viu? Bom, Martina, eu estava explicando para quem está aqui nos acompanhando que faz duas semanas que comecei um projeto chamado Contágio de Otimismo, usando esse nome de contágio de vírus, mas por uma forma positiva, que é justamente... Eu estou conversando com vários profissionais de diversas áreas para cada um falar um pouquinho como que está enfrentando esse momento de confinamento, se está trabalhando, se está sozinha em casa, confinado, naquela solidão, se a pessoa está dividindo com a família, porque tem gente aí que acabou, teve aquele momento de vai para o trabalho o dia todo, só volta à noite e de repente está com todo mundo dentro de casa de novo, né? E além das reflexões todas que esse momento está trazendo para a gente. Então, primeiro, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite de participar dessa live. Tu é de casa, tu é totalmente filha. Ai, estou fazendo loucuras aqui. Não, eu estou vendo, não tem problema porque é um bate-papo super informal. Eu vou mudar a tela. Eu vou ficar segurando, vou ficar segurando. Tá, me diz uma coisa. Aproveitei aqui, eu vou fazer meu chão para o meu canal do YouTube. Ficou lá o canal do YouTube, ó. Deu. Ótimo, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, por favor, para acompanhar o Tote aí. Eu faço um mês e meio que eu abri esse canal no YouTube sobre marketing pessoal e profissional, onde eu aproveito esses meus 20 anos de experiência na área de marketing, em televisão, enfim, para dar dicas super simples em vídeos curtos para as pessoas de como elas podem trabalhar melhor a sua imagem. Tanto no mercado de trabalho, para se tornar mais desejável para alguém que vai contratar ou para um cliente querer aprovar um projeto da pessoa. Ela também ser uma referência nas redes sociais, tanto num posicionamento profissional quanto de geração de conteúdo. Então, quem quiser, Carlos Tote, Marketing Pessoal e Profissional, procura lá que vocês vão achar o meu canal. Martina Brandt, Miss Brasil 2015, finalista do Miss Universo, modelo e atualmente numa profissão muito bacana que a gente vai conversar aqui no bate-papo. A Martina está trabalhando como terapeuta e ela vai explicar melhor sobre isso. Eu até vou inverter a ordem das perguntas justamente para te começar por esse ponto, tá, Martina? Já que atualmente estou trabalhando como terapeuta, são dois termos, na verdade. Constelação sistêmica, que eu andei lendo sobre isso. É muito legal. Quem ainda não conhece, faça as pesquisas aí. Na verdade, eu vou introduzir uma frase e depois você vai falar um pouquinho mais, tá? Pelo que eu entendi, todo mundo, todos os comportamentos que a gente tem são resultados de uma constelação que a gente faz parte, que nada mais é do que a nossa família. É um sistema que a gente está dentro, um grupo de pessoas que acabam influenciando no nosso comportamento. E existe uma forma terapêutica de entender o que essas coisas estão afetando o nosso comportamento, o que a gente está repetindo no nosso dia a dia nessas questões. E tu vai poder falar um pouquinho mais. Me conta um pouquinho como foi A gente acaba trazendo muitas repetições da nossa família, de pessoas que convivem conosco. Nós temos, obviamente, a parte genética, que vem da nossa família, que é algo que a gente não consegue mudar. Mas a gente tem toda essa parte de sistema, onde a gente acaba pegando muitos vícios, vamos dizer, de pessoas que convivem conosco. Então, fazer uma constelação sistêmica é muito legal, porque você acaba se autoconhecendo mais, entendendo padrões repetitivos e muitas vezes negativos que você acaba tendo na sua vida em função de pessoas que você tenha convivência e não sim, porque isso de fato é uma característica sua. Então, você conseguir identificar isso é muito bacana para que você consiga ter decisões mais legais aí na sua vida e entender de fato o que é seu e o que não é seu. Na verdade, a gente repete os comportamentos de muitas pessoas da família da gente o tempo todo. Até daquelas pessoas que a gente, quando era criança, adolescente, olhava de forma assim, ah, eu nunca vou fazer isso. E quando passa o tempo, tu te pega fazendo exatamente como tua mãe. E nós aprendemos, né? De duas maneiras, exemplo e antiexemplo. Então, às vezes, a pessoa, ela não precisa nos dizer, olha, faça x coisas porque isso é o correto. Às vezes, o simples fato de você estar vendo uma pessoa executar algo de uma maneira, isso para você é ensinado como certo, é mostrado como certo e você acaba repetindo esse padrão ao longo da sua vida. E isso, gente, não é nem só com esse tipo de atitudes no que diz decisões mais severas. Isso, muitas vezes, condiz até com o tipo de alimentação. Às vezes, você come carne de uma maneira exagerada e você acha que é porque você gosta e não porque, de certa maneira, te ensinaram isso, né? É, então, inclusive, a minha mãe e minha irmã que estão assistindo a live... Um beijo para vocês! Muitas coisas da alimentação ou do que eu cozinho hoje ou preparo hoje tem a ver com elas, né? Sim. Exatamente, mas aí... Simone Bruxel botou, por que a psicologia e o conselho não reconhecem a técnica de constelação? Ela fez essa pergunta. Porque talvez seja uma forma nova, né? Recém os estudos começaram... Exato! É, e é terapêutico, não tem nada a ver com psicologia. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É diferente. Assim como tem a psicologia transpessoal, né? Que é muito daquelas coisas de meditação, relaxamento, que dá para outros campos, assim, de consciência da pessoa, né? É, a terapia transpessoal, ela é uma expansão de consciência, né? Você acaba trabalhando com alguns traumas da pessoa e você consegue esses acessos através de diferentes maneiras, né? Uma delas é a meditação, fazer muito treinamento de estado presente e aí, com isso, você entra em certos transes e você consegue acessar alguns traumas e identificar algumas coisas na sua vida de uma maneira um pouco mais... não é nem precisa, é um pouco mais grosseira, mais forte, assim. Olha, o Fardadito tá te mandando um beijo magrela. Nino, um beijo! Um Nino! Eu não sei por que essas pessoas botam esses arrobas complicados e depois a gente vai ver quem é. Dimas, beijos pra ti também, viu? Minha mãe também tá aqui. Ah, pra tua mãe! Queridona, um beijo, Jaque. Martina, e trazendo um pouco pra realidade de hoje, tá? Fazendo uma pausa aí nas nossas questões profissionais pra voltar pra elas depois. Como é que tu tá vivendo esse período de confinamento? Obviamente, estou confinada. Foi uma opção minha. Um beijo pro Álvaro Cariolata também, que tá pedindo beijo aqui. Não, eu não passei parte desse confinamento com a família, né? Em função dos meus avós. Então, eu tive que passar um tempo aí longe pra saber se eu tava com corona ou não. Estou de quarentena. Estou em... Eu vou tirar um fone aqui porque tá dando um barulho. Estou de quarentena, né? Estou isolada. Eu acho que tudo na vida eu gosto de ver sempre tudo com um lado positivo, tá? Então, eu acredito que existem N lados positivos nesse momento que nós estamos vivendo agora. Eu já me questionei várias vezes. Quando foi a última vez que todas as pessoas do mundo inteiro se moveram por uma causa? Então, assim, alguém me fale quando isso foi feito porque faz muito tempo. Então, a gente tá tendo a oportunidade de ser empático com as pessoas, de ser solidários e de todo mundo tá defendendo uma mesma causa, tá em prol de uma causa. Querendo ou não, hoje nós estamos muito mais conectados do que antes. Então, isso é o primeiro ponto positivo que eu vejo. O segundo ponto positivo é que hoje em dia a gente vive nessa loucura de trabalho, workaholic, que todo mundo querendo buscar metas, objetivos, a gente acaba não fazendo o quê? Não tendo tempo, né? E, na verdade, isso também é uma mentira. Porque, na verdade, nós não criamos o nosso tempo. Nós não priorizamos certas coisas. E uma das coisas que a gente não vem priorizando de maneira geral é esse nosso tempo com nós mesmos. Então, o que a gente tá tendo a oportunidade agora? De rever coisas que a gente andava fazendo, né? E que a gente pode mudar, de se conectar mais com nós mesmos, de entender também como nós funcionamos. Porque, às vezes, a gente fica tão nessa loucura do workaholic de ir trabalhando que a gente não se questiona muito. E aí a gente entra naquela historinha de roda gigante igual do hamster, né? Que você entra, corre, 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 você não sabe pra onde você tá indo, mas também você não tá saindo do lugar. Então, esse momento agora tá sendo muito importante, tá sendo muito legal pra gente refletir, né? Sobre tudo que tá acontecendo até com nós mesmos, da gente se questionar. E, essa semana, eu escrevi um texto, inclusive, que tá no meu feed, e eu coloquei essa frase no texto, que a gente tá tendo a oportunidade de recomeçar mais uma vez de uma maneira diferente, né? E começar como se fosse do zero. Eu falei nos outros dias aqui que a impressão que eu tenho... A gente teve dois grandes momentos que pararam a humanidade, assim, mais recente, nos últimos séculos, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. É como se estivesse acontecendo uma Terceira Guerra Mundial, só que uma guerra sem armas. Eu vejo como uma guerra biológica. Exatamente, uma guerra sem armas. As pessoas precisam lutar contra uma coisa que elas não enxergam, que é um vírus. Tu tem medo de algo que tu não vê, que é intocável, que é invisível, mas que existe e que tá matando outras pessoas. Então, força todo mundo a fazer isso que tu falou, que é, além do confinamento físico, é um confinamento pessoal, né? Uma revisita em si mesmo, uma avaliação de como tá a loucura do seu trabalho, da sua vida, se tá vendo a família, se não tá. E com medo de morrer, né? Ao mesmo tempo. Exato, mas eu acredito que, além do medo, sabe? Eu acho que a gente deve se prevenir. Mas eu acho que não é um momento que a gente tem que colocar o medo como primeiro lugar. A gente tem que potencializar agora, nesse momento, a nossa fé, a nossa esperança e colocar o medo ali como secundário. Porque eu acredito que tudo, exatamente tudo o que acontece na nossa vida sempre é pra trazer algo positivo. Então, por mais que sim, estejam pessoas morrendo, esteja toda essa loucura, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte de se cuidar, de prevenir, de cuidar o próximo, de ter o amor com o próximo, mas de potencializar a nossa fé e de nos perguntar o que a gente não tá vendo, que a gente deveria tá vendo, né? O que tá passando aí que a gente deixou passar despercebido e agora nós estamos sendo forçados de uma maneira ou de outra de olhar, né? Então, assim, a gente tá num momento onde não se varre mais a sujeira pra baixo do tapete. Chegou a hora de você levantar o tapete e de você olhar tudo. Então, isso é na questão econômica de como você trata a sociedade, de como você trata os seus amigos, de como você é empático, de como você impacta a nossa sociedade ou não, de como você é com você mesmo. Como tu cuida da tua saúde, como tu cuida do lixo, como tu cuida do planeta, como tu cuida do teu dinheiro, enfim, das relações. É uma forma de releitura e de pensamento, de reflexão sobre tudo. Essas questões que tu comentou aí são muito importantes. Por isso a ideia dessas lives aqui, por exemplo, porque agora tem várias pessoas fazendo lives, lives seja por qual objetivo, pra se distrair, pra brincar com amigos, pra mostrar um talento, enfim, a ideia dessa live aqui é justamente conversar com várias pessoas e entender quais as reflexões que cada uma delas está fazendo, como elas estão lutando psicologicamente, digamos assim, com tudo isso, até pra dar um alento ou dividir a ideia com quem está acompanhando e assistindo e as pessoas se identificarem ou não com isso, mas elas também têm o momento de entenderem que todo mundo está no mesmo barco e todo mundo está aprendendo alguma coisa. E isso está acontecendo agora por um motivo, eu tenho certeza disso. O que eu acho é que é o seguinte, eu tenho uma visão muito clara disso, o que a gente faz? A gente fica o tempo inteiro preocupado com a nossa situação econômica, então o que a gente faz? A gente cuida do econômico, a gente cria uma poupança, a gente cria investimentos, a gente cuida dos nossos gastos, aí você cuida da sua parte externa, você quer estar com o cabelo bonito, você quer estar com a pele bonita, você quer estar com um corpo bom, você quer estar saudável, pra você ter, caso você venha ficar doente, alguma coisa, você esteja bem fisicamente, e aí você tem que se preocupar com o seu psicológico também. E tem muitas pessoas que acabam não olhando essa casinha interna, e aí estão tendo oportunidade muito de fazer isso agora, de olhar um pouco mais pra dentro, de olhar um pouco ao redor também, as pessoas estão tendo a oportunidade agora de construir memória afetiva com as pessoas que convivem, que são da família, com os filhos, as pessoas estão ressignificando alguns valores, estão fazendo algumas coisas mais simplistas. Eu vejo muita gente agora jogando baralho, jogando dominó, coisas que eu fazia quando era criança, que hoje em dia as pessoas não fazem mais porque ficam o tempo interno no celular, na tecnologia, e acabam não criando tanta memória afetiva porque cada pessoa faz as suas programações de maneira isolada. E agora, com tudo isso, da gente se mantendo em confinamento, a gente acaba tendo também esse contato maior com as pessoas que a gente gosta, enfim, e podendo, como eu falei antes no início, começar do zero. A gente está podendo ressignificar algumas coisas e poder começar, voltar a fazer as coisas de uma maneira diferente. Sim. Eu quero aproveitar e fazer um comentário já que tu falou da tecnologia, das pessoas estarem tendo memórias afetivas e fazendo coisas que a gente fazia no passado e que não estava fazendo mais. Mas, ao mesmo tempo, se tu parar para avaliar, eu também já comentei isso outras vezes. Ah, Renata Kirten aqui na nossa live. Um beijo, Rê! Renata Kirten, olha, a gente está super bem prestigiado. Te mandaram um beijo de Vale Real, de vários lugares. Um beijo para a minha cidade, linda, eu adoro. Vários lugares. Mas o que eu ia te comentar é que eu falei outras vezes aqui. A gente demonizou nos últimos tempos a tecnologia, que as pessoas só estavam no celular, as pessoas não olhavam mais uma para as outras, estavam vivendo pelas redes sociais, tudo de forma virtual. Mas, ao mesmo tempo, quando aconteceu essa situação de ter uma pandemia e de todo mundo precisar se refugiar dentro de casa, é justamente a tecnologia, esse aparelho aqui, que está permitindo que a gente tenha esse contato e veja o pai, veja a mãe, veja o irmão, a irmã. Parece que o jogo virou. E a tecnologia, de certa forma, neste momento, para estes casos, está nos servindo como um apoio de contato. E isso é interessante reavaliar também. Não, eu acho que tudo é muito bom desde que nós possamos usar com equilíbrio, né? Então, obviamente, a tecnologia, imagina, olha o que ela está fazendo. A gente está conseguindo assistir lives de vários cantores, a gente está conseguindo se comunicar com a família, quem está longe, nós estamos podendo fazer doações, a gente está podendo se conectar com pessoas de outros lugares do mundo, acompanhar tudo em tempo real, como acontece. A tecnologia é uma coisa muito boa. A gente não pode ficar refém nem da tecnologia e também nem do meio do mato. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Tudo que tem um bom senso e equilíbrio, está ótimo. tudo que é demais, ou 8, ou 80, que é o problema. Na verdade, eu estou trabalhando em home office agora, para quem não sabe que está comprando a live, eu trabalho na TV Bandeirantes. Nos últimos, eu estou na terceira semana de confinamento, fez 21 dias de confinamento e home office. Estou trabalhando mais do que se eu tivesse na empresa, mas eu consegui despachar todas as minhas questões, todas as reuniões que eu tinha com pessoas muito importantes, reuniões de equipe, tudo eu fiz pela internet, pelo notebook, pelo celular, eu paguei contas, na verdade, eu resolvi minha vida virtualmente. E isso é incrível como o mundo mudou, né? Tão rápido. Não, isso até é legal para a gente ver como a gente pode se organizar de uma maneira melhor, porque às vezes a gente fica muito igual a barata tonta na rua também, tentando resolver mil coisas indo para cima, para baixo, não tem muita gestão do nosso próprio tempo. Então, isso também eu acho que é uma qualidade. que você vai até no carro, vai atravessar uma hora no trânsito para ir a um lugar para ter uma reunião de 30 minutos, que você poderia fazer assim como a gente está fazendo. Exato, Zoom, FaceTime, enfim, existem várias maneiras da gente otimizar o nosso tempo. Vamos responder uma perguntinha aqui, o Matheus mandou, o Matheus está perguntando se a gente se sente ansioso durante esse período. Você tem ansiedade por estar confinada? Não. Como eu falei antes, eu acredito que tudo tem um ponto positivo na vida. o mundo está caindo na minha cabeça, por exemplo, ano retrasado, eu sofri um acidente em Milão, várias pessoas que seguem, a gente aqui lembra desse episódio que eu fui atropelada e tal, quebrei uma costela, luxei meu pé, e aí todo mundo falando assim, nossa, que horrível e tal. E foi um momento da minha vida onde eu estava muito workaholic, que eu não estava tendo tempo exatamente para nada. E eu comecei a ver de novo algumas coisas que eu estava perdendo, que eu estava naquela rodinha do hamster, aquela roda automática. Então, eu sempre tento ver um lado positivo para tudo. E da mesma maneira, eu consigo enxergar N pontos positivos que a gente está vivendo agora. Por que eu não estou me sentindo ansiosa nessa fase, nessa etapa? Número um, porque eu não tenho controle nenhum sobre essa pandemia que está passando. Então, não adianta eu querer ficar surtada, não adianta eu ficar ansiosa, não adianta eu querer buscar respostas porque eu não vou ter essas respostas. O que eu posso fazer? Eu posso gerenciar o meu tempo de uma maneira que ele seja produtivo para mim, que ele seja saudável. lendo um livro, assistindo série, falando por FaceTime, por telefone com pessoas que antes eu não tinha muito tempo para falar. Eu posso meditar, eu posso fazer yoga, eu posso me dar ao luxo de aprender uma coisa nova, de fazer um curso diferente, seja ele online, à distância. Então, eu acho que a gente tem que usar sempre as coisas para o nosso lado de maneira positiva. Então, em vez de a gente ficar sentado, se martirizando, pensando, puxa vida, quando que isso vai acabar? Porque eu estou com saudade das pessoas. Gente, infelizmente, a verdade é uma, nós não temos controle sobre isso que está acontecendo e nós não vamos ter assim tão cedo. Então, a gente tem que ter paciência, tem que manter a calma, tem que manter o positivismo e, enquanto isso, ocupar o nosso tempo fazendo coisas que nos agreguem para que nós saímos, para que nós possamos sair mais fortes e inteligentes desse período. Exatamente, eu tenho falado sobre isso das pessoas aproveitarem esse tempo, já que precisa parar, já que precisa estar assim, confinado, enfim, trabalhando em home office, não tem que pegar trânsito, não tem que estar na rua, não perde um monte de tempo para que você estaria fazendo outras coisas e ocupa para si mesmo, para leitura, tem um monte de curso online super baratinho, tem curso... Posso dar uma dica? Claro! Eu vou deixar um link depois no meu Instagram para vocês acessarem, gente, tem um link que vocês acessam onde tem vários museus do mundo que vocês podem visitar de maneira online. Então, tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu gostaria de conhecer mais sobre um outro país, sobre arte, enfim, mas eu não tenho condição financeira ou agora nessa quarentena eu não posso sair. Isso não é desculpa. Existem vários links legais que vocês podem acessar, desculpa, e vocês podem ter acesso a esses museus, tem N coisas que a gente pode fazer. Não, maravilhoso. livros online e até gratuitos inclusive também. É por isso que eu digo, inclusive, está ali o meu canal na TV Atrás lá com os videozinhos, assistam, por enquanto tem 11 vídeos ali super curtinhos e vão aprendendo tudo que é necessário de ferramenta. Na verdade, em resumo da obra, pegar as ferramentas de marketing, o que é o marketing? É venda, vender o seu peixe e transformar isso para si mesmo e conseguir vender o seu próprio peixe que é a própria pessoa enquanto uma marca. Vão aprendendo, vão estudando para quando tudo isso voltar ao normal e não sobra para quando voltar ao normal. Tem vídeos que estão ensinando inclusive nesse momento de isolamento social como a pessoa pode usar essas ferramentas pelas redes sociais. Aproveitem para isso. Eu estou fazendo cursos online, tem cursos super baratos, tem cursos gratuitos. A tua ideia do museu é sensacional, dos museus, do link que tu vai deixar no teu Instagram. Tem livros online, mas eu até vou mostrar aqui, por exemplo, eu mostrei outro dia. Esse livro aqui é sensacional. Eu amo esse livro. Eu li ele, amo esse livro e tem a continuação dele também. E tem depois a continuação que é o Homo Deus e ele lançou recentemente esse mesmo autor aqui, o Yuval Harari, tá? Ele lançou um que é os, se eu não me engano, são 21 dicas dicas ou coisas do século 21. Alguma coisa assim, eu não me lembro do nome direito. Tem esse outro. Viver em paz para morrer em paz. Ó, a Martina caiu. Peraí, tô trazendo ela de volta. Deve ter caído a conexão. Mas, ó, esse livro aqui, pessoal, é muito bom. Viver em paz para morrer em paz. É uma super reflexão, ainda mais para esse momento que a gente está vivendo aqui. Enquanto tu esteve fora, eu dei a dica desse livro do Cortella aqui, ó. Muito bom, eu amo o Cortella, fiz alguns cursos com ele. Inclusive, gente, também é legal vocês acessarem no YouTube. Por exemplo, o Cortella, Carnal, esses filósofos aí, essas pessoas. Esse livro é maravilhoso também já li. Em busca de nós mesmos, para quem não está vendo. A Clóvis de Barros, filho, que é maravilhoso. Muito bom. Três dicas de livros aí para vocês. Ó, eu tenho dois aqui por coincidência, a gente não combinou isso e eu separei dois aqui para mostrar. Esse aqui, ó, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É de uma médica. Eu estou lendo esse livro, eu ganhei de presente de um amigo. Está sendo muito legal. Mostra os desafios que uma médica tem em ser muito empática com os pacientes e sofrer com a dor dos pacientes, principalmente com a morte deles. Mas ela consegue tirar um lado positivo de tudo isso. E aí ela... Eu não vou contar o resto, né, gente? Vamos ler o livro. É o que a gente tem falado mais aqui. Tirar a coisa positiva. positiva de tudo que a gente tem. Exatamente. Que é aquele famoso pegar um limão e fazer uma limonada. E tem um outro livro também... Que a Martina Brandt sabe fazer como ninguém. Inclusive os concursos de beleza. Quando ela tinha um problema para enfrentar nos bastidores que a gente sabe várias histórias, ela fazia do limão uma limonada. Inclusive, falando de concurso de beleza, Toti, agora a gente está falando sobre essa questão de autocontrole, de se manter não ansiosa. Eu acho que você nunca presenciou uma cena minha de não autocontrole. e de me desesperar. Olha, eu te conheço pelo menos convivendo mais proximamente há cinco anos, né? 2015 pra cá. Já te conhecia antes, desde 2012. Mas de forma mais próxima. A gente passou por N situações e eu nunca te vi sair do eixo. Inclusive, teve um dia que eu fiquei doente, né? Que eu tive uma hemorragia e o Toti ficou louco até não poder mais e eu... Eu posso contar um pouquinho dessa história? Pode. Assim, uma parte que dá pra contar. A primeira sessão de fotos da Martina Eleita, Miss Rio Grande do Sul. Ela ia para o Miss Brasil representar Rio Grande do Sul que... Um queridão, um beijo pra ele. A Martina levou os looks, o vestido, tinha o maquiador, o cabeleireiro, enfim, lá, o Andy, né? Que eu acho que estava... Estava o Andy. Isso. Tudo pronto. E de repente, a Martina começou a ter uma hemorragia. Vocês não têm noção. Ela perdia muito sangue. É, só que a gente queria chamar uma ambulância, levar ela pra... Botar num carro e levar ela pra hospital. O Dimas estava nesse dia também, olha. Ele acabou de lembrar. É, e aí... A Martina disse, não, eu vou fazer essas fotos. Ela sabia exatamente que precisavam de três looks diferentes em situações diferentes. E eu disse, não, primeiro a tua saúde, né? Enfim, tu não. Eu vim até aqui, tá tudo armado no estúdio, eu vou fazer essas fotos. Gente, juro por Deus. Ela vestia uma roupa, ela tava branca, botava uma maquiagem pra dar uma cor, ela descia a escada, respirava, ligava a câmera, e ela mudava a expressão, sorria, fazia carão, tirava a foto, perdia mais sangue. Inclusive, isso são, isso são as fotos oficiais do Miss Rio Grande do Sul pro Miss Brasil. Foi nesse dia que aconteceu todo esse episódio. Sim. E todo mundo louco e eu. Acabou no hospital, né? Calma, gente. Calma. Todo mundo enlouquecido e a Martina, ela calmíssima, perdendo sangue. Depois acabou, ela foi pro hospital e aí deu tudo certo, tava tudo bem. Foi um problema que, graças a Deus, passou. Mas essa foi uma das situações que a gente passou juntos. Sabe o que eu acho legal lembrar, Toti? Porque muitas pessoas agora com esse episódio que tu contou podem pensar assim, nossa, mas que louca, irresponsável. Tava acontecendo isso e ela estava se forçando a X coisas. E eu nunca pensei em casa só pra deixar claro. É. É isso que eu falo muito sobre essa questão do autocontrole e de ter essa conexão consigo mesmo. Quando você consegue desenvolver essa conexão, essa conversa com você mesmo e esse autocontrole, essa não ansiedade, é como se você conversasse realmente de fato com você, você faz perguntas e responde. Então, naquele momento, antes de eu ficar surtada, de eu me desesperar com tudo que estava acontecendo, eu respirei, entendi a situação e falei, quais são os riscos, o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Por isso, gente, que é tão importante que com tudo que nós estejamos passando agora, a gente se mantenha de maneira tranquila. Porque a gente não vai ter poder pra mudar isso do que está acontecendo. Então, se a gente puder passar o mais tranquilo possível, conectado com nós mesmos, melhor, porque a gente vai pelo menos passar por esse processo de maneira saudável. O Timas falou, quem vê close não vê corre e era uma foto e um pai nosso. Exatamente. O Álvaro Cariolato perguntou qual era o quesito que o Tote mais pegava no teu pé na preparação. O que tu acha que eu mais pegava no teu pé? Eu acho que eu e o Tote, nós sempre fomos uma dupla muito boa, porque eu sempre fui muito determinada e focada. E os objetivos eram os mesmos? Eram os mesmos. E eu acho que o Tote cobra muito isso. Determinação e foco. E é algo que eu tinha muito. Eu sempre tive, mas na época foi uma coisa bizarra o quanto que eu foquei nisso. Então, na verdade, eu acho que ele não precisou, ele não chegou a precisar me cobrar, porque eu sempre estava muito alinhada com ele enquanto isso. Agora, uma coisa que, na verdade, não é nem uma cobrança, mas ele cuidava muito. Martina, tu comeu? Tu te alimentou? Tu está dormindo bem? Porque como eu tinha toda essa questão workaholic de finalizar tudo o mais 100% possível, ele me via muito, às vezes, eu acho exagerada. Quando alguém me fala para entregar 10, eu quero entregar 11 e 12. Eu sempre quero entregar um pouco a mais. E aí, entrava um pouco essa preocupação do Toti. Está te alimentando? Está dormindo? Está fazendo outras coisas? E tinha uma outra coisa que eu era muito chato, mas não era só com a Martina, era com todas as meninas, mas graças a Deus, tanto a Vitória, a Marina, a Martina tinham isso muito bem. Eu era muito focado na comunicação, no conteúdo, mais que a beleza. Elas tinham que estar bonitas, tinham que melhorar visualmente, ok, mas para mim era importante que elas tivessem o que dizer. Vocês estão vendo aí pela live que a Martina é cheia de conteúdo e tem muito o que dizer. E o importante é que além de ter o que dizer, é que ela tivesse condições de quando a oportunidade aparecesse dela falar que ela usasse isso bem. Porque muitas meninas têm um super conhecimento, chega na hora que põe o microfone na frente delas, uma entrevista, elas não sabem aproveitar aquela oportunidade. E essa era uma preocupação que eu tinha. Usa isso a teu favor da melhor forma. E a Martina não tinha que me preocupar porque sempre foi muito bem. Inclusive é legal, obrigada Tati pelo elogio, sabe que essa admiração, esse carinho é recíproco, mas além da gente falar disso, desse quesito de facilidade que eu sempre tive com comunicação, é legal a gente falar um pouquinho para as pessoas como as pessoas podem chegar a esse nível de comunicação. Primeira coisa que eu sempre falo, o não você já tem, então vai em busca do sim. se você for falar, fazer qualquer coisa com medo, com receio, de julgamento, você já está indo não tranquilo e essas outras pessoas vão sentir isso. O que me impactou muito foi que no Mísio Grande do Sul eu estava extremamente nervosa na hora que eu fui responder a pergunta e isso foi uma coisa que eu conversava muito com o Tati. Eu estou extremamente chateada comigo mesma porque eu não respondi nem 10% do que eu poderia. Então eu foquei muito em autocontrole, em tentar acessar o máximo que eu podia o meu subconsciente de manter essa calma. Então quando chegou o momento de eu responder a resposta do Top 5 do Miss Brasil que está aí no YouTube para vocês verem, eu realmente respondi de forma muito tranquila porque eu não me preocupei com o julgamento das pessoas. O que eu pensei? Sou eu e mais quatro. O não eu já tenho. Então deixa eu manter a minha calma, eu vou responder o que eu tenho para responder de maneira não tão preocupada e vai sair, o negócio vai fluir. Então quando a gente não se preocupa muito com essa questão do julgamento e a gente realmente se importa em dar a nossa opinião sem ficar maquiando, sem ficar ensaiando muito, eu acho que flui muito melhor. É que na verdade o nervosismo e a falta de autocontrole derrubam qualquer pessoa, mesmo as que tenho que dizer, né? Existem duas situações. A primeira delas e mais importante é tu teres o conteúdo. E depois do teu conteúdo é tu conseguir ter o controle e a capacidade de transmitir ele da melhor forma, que a tua mensagem seja entendida. E o nervosismo, infelizmente, ele tira ali 50% de performance de qualquer pessoa. Ó, eu só vou dar uma... Fala aí, Martina, enquanto eu olho. Eu ia fazer uma pergunta aqui porque eu lembrei de uma história muito engraçada que vocês vão rir. Alguém está perguntando aqui quem acreditava mais que seria Miss Brasil, Toti ou Martina? O Toti sempre acreditou muito e eu nem tanto. A única hora que o Toti perdeu os cabelos foi quando eu entrei naquele desfile de biquíni fazendo totalmente o oposto do que a gente combinou. Porque eu estava sentindo que o jogo estava pedindo isso. Porque pra mim, gente, eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo. Pra mim, concurso é um jogo, é um xadrez, você tem que saber jogar as pecinhas. Além de você mostrar toda a sua capacidade. Eu vou traduzir para as pessoas isso porque é o seguinte, a Martina, durante o confinamento do Miss Brasil, foi apresentando e participando das coisas tudo conforme a gente ia conversando. A gente trocava o WhatsApp de noite, de madrugada, enquanto ela estava no quarto, enfim. Às vezes, em alguns intervalinhos durante o dia, combinávamos as coisas. Quando chegou na final e chegou o momento do traje de banho, todas as meninas estavam indo para uma batida muito alegre, muito rápida, muitos giros, porque tinha um pessoal tocando e a gente tinha ensaiado muita pirueta. Era uma coisa bem venezuelana. Só que a Martina que estava vivendo o confinamento, vivendo o concurso, muito sábia como é, observou o júri. Ela olhou cada pessoa que estava no júri, desde o detalhe que eles estavam lá assistindo os ensaios e foi percebendo, sabendo, esse aqui é de agência de modelos, esse aqui tem tal perfil. Ela procurou no Google um pouco sobre a história profissional de cada um e aí ela se deu conta do perfil que eles tinham e do tipo de mulher que eles estavam buscando. Quando chegou nesse momento do traje de banho, todo mundo rápido, com muitos giros e tal, ela entrou toda elegante, mais... Claro, rápida, mas mais lenta que as outras. Mais blasé, assim. Mais blasé. E eu olhando aquilo da plateia sem entender, pensei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a Martina? O Andy imita muito bem. O Andy imita muito bem, gente. Quando ele disse que o Toti pegava e falava assim, pelo amor de Deus, alguém vai lá e manda ela fazer alguma coisa, manda ela andar, manda ela fazer o que foi combinado. Ela quer perder? Por que ela está fazendo isso? Porque na plateia estava sentado o Anderson, eu, o Andy e o Lucas numa sequência. E aí eu fiquei assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa lá atrás na coxia, nos bastidores, que deixou ela mal. Ela depois, claro, eu fui entender e comemorar e aí, graças a Deus, passou. Que era uma estratégia. É que era uma estratégia. Tem uma situação nossa muito marcante que eu gosto de lembrar, que quando tu foi passar a faixa de Miss Brasil para a próxima menina, foi a Raíssa, se eu não me engano. Foi, né? Linda, por sinal. A Martina, diferente de todas as Misses da história, quando passam a faixa para a sua sucessora, passam de vestido. A Miss geralmente usa vestido. E a Martina foi a primeira Miss que eu me lembro, aqui no Brasil, pelo menos, de passar de calça social. Ela usou um terno. Um terno muito diferente, branco, muito bonito. Que foi feito pela Paloma Quadro de Porto Alegre, inclusive. Um beijo para ela. Ah, sim. Exatamente. Aí, eu sei que a gente sabia dessa história, só que as pessoas não sabiam. Ninguém sabia disso. Era um segredo. Eu não sei, claro, a mãe dela, enfim, a família dela. Então, a minha expectativa, quando eu estava sentado na plateia para ver o desfile dela, quando ela entrou, as pessoas queriam ver o vestido que ela ia estar para passar a faixa, ela entrou de terno, de calças. Uma mulher de calça, uma mulher contemporânea e uma mulher do mundo de hoje. A plateia veio abaixo e isso, para mim, assim, foi um dos momentos mais marcantes dessa história da gente no Miss. Para mim, foi muito legal também, porque as pessoas perguntavam que cor é teu vestido? E eu pensava, hum, vestido. E não falava com as pessoas, né? Não falava que não era vestido. E sim, um terno. Para mim, foi muito legal. Inclusive, algumas pessoas perguntam para mim sempre, sobre essa questão de eu ter decidido ir loira, né? Para o Miss. E me falavam assim, não vai porque tu vai perder. E é uma coisa que, tanto que quando eu venci o Miss Grande do Sul, eu estava com o cabelo um pouco mais castanho e nós conversamos sobre isso, né? Toti, agora, o que a gente vai fazer? Eu falei, eu vou loira porque eu quero começar fazendo diferente e tudo que eu puder quebrar de padrão, eu vou quebrar. Então, eu fico muito feliz, assim, porque eu acho que eu consegui fazer de certa forma uma história legal que não tinha, que não existia antes no Miss, que é um pouco essa ousadia de se vestir de uma maneira diferente, de você bancar mais a sua personalidade. Por exemplo, eu já fui muito julgada por ser uma pessoa que sempre dá a minha opinião muito sincera. Inclusive, hoje, num grupo no Facebook, eu vi algumas pessoas falando que eu desrespeitei X pessoa porque eu não concordava com algo que aconteceu. E eu falei, não, isso não é desrespeito. Estão me desrespeitando quando dizem que eu não posso dar a minha opinião. Então, eu acho que... Exatamente, uma coisa é opinião. Tu não deixa de ter respeito com alguém se tu pensa diferente na outra pessoa. Isso é democracia. Exatamente. 2020, né, amores? Ó, o Rudimar tá perguntando se a gente acredita que a desconstrução do padrão de beleza esteja trazendo um novo cenário e visão do que é a beleza como um todo para a sociedade. O que que tu pensa? Eu acho que sim. Sim. Eu acho que essa desconstrução de beleza é muito legal. Eu acho que a mulher, ela não pode ser só bonita porque é um concurso de beleza, tá? Mas eu também acho que não é porque está acontecendo essa desconstrução do padrão de beleza que você possa avaliar uma pessoa num concurso de beleza só pela oratória dela porque querendo ou não é um concurso de beleza. Eu vou acreditar sempre naquilo que eu pensei muito pra mim quando a gente fez a minha preparação que é competência, inteligência, beleza. Você tem que buscar ser 100% o máximo que você puder em todos os quesitos. É você não deixar brecha pra nenhuma pessoa que está concorrendo com você. Então, uma pessoa, uma menina muito boa de oratória, é legal, mas ela tem que ter beleza. Ah, uma menina é muito bonita, é legal, mas ela tem que ter oratória. Isso foi outra coisa que eu fui muito questionada porque há uns anos atrás uma menina, enfim, não vou citar o nome que eu não acho legal, mas muitas pessoas às vezes sabem, que venceu um estadual, inclusive do meu estado, e me perguntaram o que eu achei e eu falei, olha, eu teria dado pra outra pessoa porque a menina é muito bonita, mas pra mim não representa uma oratória que eu acho que a pessoa deveria ter. Então, eu acho que não é uma coisa nem outra. Eu acho legal desconstrução, eu acho que você que ela não pode eleger uma menina pra ser miss, até porque ela é porta-voz, então ela tem que saber falar alguma coisa, ela tem que saber o que ela tá falando e ela não pode ter medo de quando ela vai ser questionada, porque quando a gente abre essa portinha de dar a nossa própria opinião, você também tem que estar preparado pra receber essa contra-opinião, né, da pessoa e também saber se explicar. Então, você tem que ter uma personalidade forte, você tem que saber o que você quer, o que você acredita e é isso, eu acho legal a desconstrução, voltando à pergunta, mas eu acho que tem que ter beleza sim, beleza e inteligência, não é uma nem a outra, são as duas coisas. Bom, eu nem vou falar no meu caso que eu sou total levantador de bandeira do conjunto da obra. Uma pessoa não pode ser uma coisa só, nem só inteligente, não só bonita, no caso de um concurso, obviamente, cada um tem que ser como quiser ser, isso ok, mas quando você tá numa competição, você tem que ser o mais completo possível, quanto mais quesitos você preencher, mais chances de chegar lá na frente e conquistar a vitória que você vai ter, então nisso a gente super concorda. Aqui estão perguntando se a gente acha que vai ter Miss o Grande do Sul e Miss Brasil esse ano, eu sinceramente ficaria muito feliz se tivesse, mas eu acredito que não, eu acho que já tava muito complicado agora com toda essa situação de corona que a gente tá vivendo, existem coisas, a nossa economia, gente, o Miss é um negócio. esse ano, não tendo as Olimpíadas, o maior evento esportivo do mundo, não vai ter. Exato, e o Miss é um negócio, vocês têm que ver concurso como beleza, essa história de achar que alguém vai enfiar um dinheiro enorme ali no concurso pra realizar o sonho de alguém, não é, você é visto como produto e o concurso de Miss é uma empresa e ele tem que dar lucro, tem que dar dinheiro assim como qualquer outra empresa que existe, restaurante, marca que faz pneu, marca de carro, enfim. Então, como tá a nossa situação econômica hoje? Tá terrível. Então, assim, acho muito difícil. Tu falou super bem sobre isso, o concurso é business, ele é um, como qualquer evento, não tem um congresso que as pessoas têm que comprar e pagar a inscrição pra participar. Olha que legal aqui, um minuto. Tem uma pessoa aqui que falou, Martina, hello, you remember me, you lose your credit, credit in Chile. Essa pessoa que tá me seguindo aqui foi uma pessoa muito legal, eu esqueci meu cartão de crédito e minha carteira no Chile, numa loja e ele me encontrou no Instagram e me mandou uma mensagem dizendo que ele ia guardar os meus documentos e a minha carteira e quando eu voltei pro Chile eu peguei com ele. Eu estou interrompendo esse nosso assunto pra falar sobre isso, pra falar sobre o que a gente tava falando antes, de fazer a diferença, de impactar e de ser empáticos com as pessoas. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso e ele fez isso e tá nos seguindo e tá aqui acompanhando a gente na nossa live. Super valeu a tua colocação e ele merece esse elogio, inclusive, ó. Parabéns. O que eu tava dizendo é o seguinte, o concurso de beleza ele é business, ele vive de patrocínios e ele vive, alguns vivem inclusive de ingressos, enfim, nem todos são assim. Mas é como qualquer grande evento do mundo, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, um grande congresso, o que for, ele vive, é um negócio. as pessoas que são sócias daquele negócio precisam se remunerar. Então, se tá num momento como esse, uma pandemia que nenhum evento tá acontecendo e não vai ter nem patrocínio, muito menos ainda vai ter a chance de acontecer. Na verdade, eu acho que mais os brasileiros como um todo que torcem nos concursos de beleza, eles levam muito pro lado, por um lugar mais sentimental, que claro que tem que existir, a gente é humano, tem que ter humanização e o concurso pudesse ser o mais justo possível. Lindo. Só que existe dentro dessa parte humana o lado business e negócio, que é meio difícil das pessoas entenderem isso, né? Exatamente. E quanto antes as candidatas também entenderem isso, que isso é um negócio, você tem que ir como se você estivesse concorrendo pra presidência da empresa e ver isso como um negócio mesmo, mais certeiro vai ser o seu sucesso dentro desse meio. tanto pra vencer quanto pra se destacar. Martina, voltando um pouco pro nosso papo do coronavírus e momento de confinamento, isolamento social, reflexões, tu já falou bastante as tuas reflexões todas que o confinamento tá te trazendo, mas eu queria que tu aproveitasse e que indicasse com os livros aí, se tem mais alguma dica que tu tem de passar tempo pras pessoas que estão em casa, o que tu indica pra elas fazerem e manterem a sanidade nesse momento? Então, eu já passei alguns livros aqui antes, como o Toti acabou de falar, eu vou deixar depois no meu Instagram um link pra vocês acessarem quem entrou agora há pouco e não acompanhando, eu vou deixar um link onde vocês vão conseguir acessar museus de todos os lugares do mundo, então vocês podem visitar museus, conhecer um pouco mais sobre arte, cultura, não saindo da casa de vocês, isso tanto vale pra essa situação que a gente tá vivendo agora como do corona, como também pra quem às vezes não tem uma situação financeira muito melhor de poder ir viajar, enfim, conhecer outros lugares. Sobre alguns filmes que eu vi e achei incríveis, tá? O Poço, que não sei se tu viu, Toti? Não, esse eu não vi. O Poço é muito legal, é uma crítica social muito, muito legal de quem está em cima e de quem está embaixo e ele traz uma mensagem muito bonita pra gente no final. O Milagre da Sela 7 é muito legal também, que é sobre, obviamente, uma pessoa que é presa injustamente e é uma pessoa que tem um bom coração e ela acaba pagando o pato muitas vezes por ter esse bom coração, mas no fim tudo sempre dá certo. e sobre séries, tem uma série que eu gosto muito que é El Dragón, que é uma série espanhola que as pessoas também podem ver. Gente, tem muitos links também de livros que vocês podem acessar de maneira gratuita, tá? Que vocês podem ler online e eu vou deixar esses links no meu Instagram também nos stories, depois eu vou deixar um tópico fixo pra que vocês possam acessar isso porque aqui na live agora é só falar porque depois ninguém mais lembrar. Martina, que música você anda ouvindo? Nossa, eu ando ouvindo muitas músicas. Eu sou muito eclética, sei lá, às vezes de manhã eu tô ouvindo Mantra, gosto muito de ouvir N, a Lorena McKennedy e depois de tarde eu posso estar ouvindo Justin Bieber e de noite eu posso estar ouvindo música clássica. Então, depende, eu sou muito eclética e fico ouvindo música o tempo inteiro e agora com essas lives aí dos sertanejos, a gente acaba ouvindo muito sertanejo também. Duas perguntas importantes pra ti. Qual é o maior aprendizado sobre tudo que está acontecendo? O arroba vivendo sobrevivendo que te perguntou isso? O maior aprendizado de tudo que a gente tá vivendo é número um, que a gente não tem o controle sobre absolutamente nada. Então, pra quem acha que tem o controle da vida, que tem uma varinha mágica e que agora vai pra direita e pra esquerda, sinto muito, a vida não funciona assim. A gente tem objetivos, tem sonhos e tem como traçar um caminho pra chegar até ali. mas no fim das contas sempre pode aparecer alguma coisa no meio do caminho. Por isso, é tão importante isso que eu sempre fico reiterando, da gente viver o momento presente e não se concentrar sempre no futuro. Da gente ser muito grato por tudo que a gente tá vivendo, pelo que a gente tá tendo agora e por mais que às vezes a gente esteja vivendo um momento e não estejam faltando muitas coisas, até materiais, por exemplo, que a gente agradeça por isso. Porque a gente poderia ter menos e poderia estar numa situação pior ainda. Então, assim, um dos aprendizados é esse, que a gente não tem controle sobre absolutamente nada pra gente valorizar muito o momento presente, valorizar as pessoas que nos amam, que a gente ama, dizer o quanto essas pessoas são importantes pra gente porque a gente não sabe o dia de amanhã. Outra coisa, paciência, resiliência e trabalhar essa história de não ter ansiedade porque também não adianta nada. E o que a gente... Aproveitando... Pode, não, encerra porque tem uma coisa, uma conexão com o que tu falou agora porque alguém perguntou. Pode falar. Então, se tu tem dicas de concentração pra quem gostaria de meditar, mas é muito agitado. Tu falou em ansiedade e eu aproveitei. Então, a meditação ela é um treino, né? Então, assim, não adianta você querer agora eu vou sentar e vou me desligar do mundo e vou ficar 20 minutos meditando. Não é assim que funciona. Às vezes você vai meditar 5 minutos, às vezes você pode meditar 10, 15, 20, uma hora. Isso depende. Dica, gente. O segredo da meditação é respiração. Inclusive, eu vou passar uma dica aqui pra vocês. Tem uma respiração que eu aprendi com o Tadashi Kadomoto. Pra vocês que querem meditar e não sabem como, acesse o Instagram desse cara que é maravilhoso. Tadashi Kadomoto. Eu sigo ele. Então, se vocês depois tiverem dificuldade pra encontrar ele, entrem lá no meu Instagram, nas pessoas que eu sigo e coloquem Tadashi. Ele tem um aplicativo que é gratuito que chama Medite-se. Você pode baixar ele, você pode meditar todo dia e você vai subindo de niveizinhos na meditação. E tem uma meditação que é uma respiração muito legal pra você ficar mais calmo e aí conseguir ficar no seu momento presente de uma maneira mais fácil e conseguir executar essa meditação, que é o seguinte, você inspira em 3 segundos, você segura seu ar 3 segundos e você expira em 6 segundos. Depois, você inspira de novo em 3 segundos, segura 3 segundos esse ar nos seus pulmões e expira em 6 segundos. Você faz isso umas 10 vezes, 15 vezes. Você vê de uma maneira muito rápida o quanto a sua frequência baixa, o quanto você consegue ficar muito mais presente no aqui e agora e ter essa concentração pra entrar na meditação. Tô fazendo. Por isso que eu tava aqui fazendo enquanto você tava falando. Adorei as tuas dicas, inclusive assim, pras pessoas que estão entendendo agora que tu também é uma terapeuta, pra que todo mundo compreenda, isso não aconteceu na semana passada, tá? A Martina tá estudando isso há mais de um ano e meio, não é isso, Martina? Dois anos e meio. Dois anos e meio, errei um ano, tá? Mais de dois anos e meio. Pra entenderem que é uma caminhada que ela vinha fazendo isso paralelamente com a carreira de modelo, ela continuava viajando, fazendo as fotos, trabalhando, enfim, os comerciais, mas ela tava estudando isso por dois anos e meio. Então, é uma coisa assim, acordei terapeuta. Não, e assim, né, gente, tem uma frase também que é do Tadashi, por coincidência, que é muito legal, que é assim, casações confirmem as palavras. Não adianta a gente só saber a teoria e a gente não executar isso. Então, pra você chegar nesse nível também de você poder contribuir até impactar pessoas, você primeiro precisa primeiro, perdão, fazer uma autocura. então você precisa se autocurar de vários traumas, de coisas que não te fazem tão bem. Você precisa ver a vida de uma maneira diferente pra depois sim poder dar sequência e trabalhar com outras pessoas. Um abraço, Jaziel. Ele tá mandando um abraço aqui. Alguém perguntou que tu é uma... Perguntou não, afirmou que tu é uma super terapeuta e que é gostoso de te ouvir. Parabéns. Ah, obrigada. A Cissa Heinrich. Ah, ela é uma querida. O Anderson Sassi tá aí acompanhando a nossa live e ele pergunta conte um fato inusitado barra engraçado barra trágico que tenha acontecido nos bastidores do confinamento do Miss Universo. Nossa, gente. Tu lembra de algum? Pior que não tem nada, assim, comigo. Tipo, comigo não teve nada, assim. Ah, uma coisa que eu fiquei muito brava que foi o dia que eu gravei o meu vídeo, que é aquele vídeo que a gente fala aqueles, sei lá, 30 segundos antes da gente entrar na passarada do Miss Universo. Eu fiquei muito chateada porque eu gravei o vídeo, falei em inglês, inclusive, a gente já falou mil vezes sobre isso e aí me liberaram, eu e mais um monte de gente, a gente fazia tudo em comboio, tipo, eram 10, 15 meninas, liberavam e depois voltavam. Eu fui pro quarto, na época eu usava Mega, hoje não, eu tenho só o meu cabelo e tirei o Mega que eu usava Tic Tac, tirei toda a minha maquiagem, quando eu ia entrar no banho, batem na porta e falaram assim, todas vocês que acabaram de gravar, vão ter que voltar e gravar tudo de novo. Eu falei, mas eu tô sem make, aí tipo, eles me jogaram lá numa cadeira, eles mesmos fizeram uma make muito rápida e aí tanto que eu saí meio branca, assim, naquele vídeo, só que eu já tava super exausta. Eu fiquei chateada, assim, nesse dia, tipo, ninguém percebeu nada, mas eu fiquei chateada nesse dia por ter acontecido isso. agora um fato, assim, uou, não teve. O Paulo Galeiro, queridão, tá perguntando qual a Miss mais superestimada e a mais subestimada do seu Miss Universo. Aqui deram bola demais e não era isso tudo e aqui ninguém dava bola e era melhor do que as pessoas imaginavam. Ai, gente, eu não queria muito ficar, assim, citando, tipo, melhores e piores, mas o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, é muito engraçado porque quando você fica de longe avaliando as meninas, porque eu estudei todas as meninas, isso tanto pro Miss Brasil quanto pro Miss Universo, então eu tinha uma ideia delas, assim, como a gente tem sobre qualquer pessoa e aí eu ficava um pouco chocada, eu conversava isso contigo, né, Toti? Eu achava que a pessoa era perfeita e aí eu chegava lá e falava assim, meu Deus, a pessoa, tipo, tem uma pele muito, tipo, horrível de, tipo, ter cicatriz e tudo, ter um monte de problemas e eu achava que a pessoa era muito simpática e a pessoa era zero. Então, uma coisa que me chateou muito foi que no Miss Universo foi muito difícil de ter uma amizade com as meninas igual no Miss e o Grande do Sul no Miss Brasil porque é tudo muito cobra criada mesmo, gente. Tipo assim, elas estão com a cara assim e não falam com você. Chegou uma câmera, ai! Então, assim, você ficava sem entender muito. E como vocês já me conhecem há bom tempo, eu não tenho paciência para ficar fazendo cena, então era algo, assim, que eu me irritava. A Pia, por exemplo, as pessoas acham que ela é muito comunicativa. Ela não é, gente. Ela parecia um bichinho acuado. Ela ficava muito no cantinho dela, assim, não interagia muito, não falava. Eu lembro de tu comentando isso para mim porque a gente também tinha as conversas pelo WhatsApp e o mais engraçado é que por conta do fuso horário as conversas da Martina comigo eu estava aqui no Brasil uma, duas da manhã e eu tinha que acordar às sete do outro dia para trabalhar e a gente estava conversando às duas da manhã. Mas era muito bacana. O Matheus aqui perguntou você se sentiu tranquila na entrevista privada? Tipo, oito minutinhos? O sim é muito rápido. Tipo isso, oito, dez minutos. Eu me senti muito tranquila até porque é o que eu falei antes para vocês lá no início. Não, a gente já tem então a gente tem que buscar o sim, né? E a gente tem mais cinco minutos para a nossa live em seca. Acabei de ver aqui. Exatamente. Então eu me manti muito tranquila embora tivesse me feito perguntas bem casca-grossas do tipo você acha que o país está preparado para receber a Copa do Mundo? E me perguntaram muita coisa sobre política. Mas eu acho que eu me saí super bem assim, fiquei bem confiante. Olha só, aproveitando os nossos minutos finais e reiterando o agradecimento de tu participar dessa live. Eu sabia que tinha muito conteúdo e na verdade falta, né? Tempo porque tem um monte de coisas que a gente poderia conversar e interagir aqui. Fala das tuas redes, fala de alguma coisa que tu queira divulgar do teu trabalho e aproveita que o pessoal está aí. Rapidinho aqui é um parênteses porque isso é uma coisa que eu recebo praticamente todo dia por direct. As pessoas me pedindo para ir para outro concurso. Gente, número um, hoje eu sou idosa, eu tenho 28 anos, quase 29. Eu não tenho mais idade para ir para concurso nenhum. Número dois... E o teu ex-coordenador que vai fazer 40 anos daqui a dois meses. Ah, com a cara maravilhosa, de 35. e outra coisa, gente, eu sempre quis ser Miss Rio Grande do Sul Universo, Miss Brasil Universo, sempre quis ir para o Miss Universo. Então, embora eu tivesse idade, eu não iria para outro concurso porque a versão Universo tem todo o meu coração. Sobre as minhas redes, é Martina com TH, Brandt, B-R-A-N-D-T. Tem um canal no YouTube aí que a gente já colocou dois vídeos super legais, mas agora devido ao Corona, porque é um canal onde eu viajo muito e não está sendo possível dar continuidade, mas assim que a gente voltar aí, que passar toda essa nossa função, a gente vai voltar com um conteúdo muito mais legal ainda para todos vocês. E fiquem ligados lá também porque eu sempre estou dando dicas de meditação, de autocontrole, escreva alguns textos para a gente refletir e estou super aberta também. Eu vou querer fazer terapia contigo, inclusive. A gente pode fazer, não tem problema. Gratuito. Inclusive, a Martina ficou mais idosa, como ela disse, 28 anos agora, pouco tempo, no dia 31 de janeiro, né, Martina? Ah, nem tão pouco, a gente está em abril já. Para mim, é pouco tempo. 2020, para mim, já praticamente deu o que tinha que dar, a gente só tem que passar por isso. Inclusive, aproveito para dizer quem está aí do outro lado, aproveita esse tempo de novo, vou repetir, para estudar, para se aprimorar, para se distrair, para ter um momento seu com a sua família. Eu vou deixar os links lá depois, desses links gratuitos de acesso. E pensar o principal, isso vai passar. Tudo passa. Ah, gente, eu me coloco à disposição também. Às vezes, se vocês estão aí num estado de pânico, precisam conversar com alguém, precisam buscar uma luz, se vocês me mandarem uma mensagem, eu conseguir ver a mensagem no direct, com toda certeza, eu vou responder vocês. Sim, até porque ela só tem mais de 200 mil seguidores, ela vai ver em algum momento, mas ela responde. Obrigado, Martina, mais uma vez. Pessoal que está aí nos acompanhando. Obrigada a você. Pensem positivo, isso passa, tudo passa. A gente vai voltar à nossa vida normal. O mundo não vai ser mais como era antigamente. Graças a Deus. É, a gente vai evoluir, vai ver a vida de uma outra forma. Vamos aproveitar isso como um aprendizado para poder botar em prática depois uma sociedade melhor. um beijo para todo mundo. vamos potencializar a nossa esperança, a nossa coragem e diminuir o nosso medo. É assim que a gente tem que passar por essa fase. Lindo, aproveitem a Páscoa amanhã, domingo de Páscoa. Isso aí, boa Páscoa para todo mundo. E sigam lá, se inscrevam no meu canal do YouTube, Carlos Totti, Marketing Pessoal e Profissional. E vamos aprender lá também, tá? Um beijo. Um beijo, gente. Obrigada, Totti, pelo convite. Amei. Amei.